Essa foi uma pesquisa visando melhorar a qualidade do índice de preços ao consumidor da FGV. O Instituto Oficial de Estatística da Argentina sofreu uma intervenção do governo argentino que tentou um pouco maquiar a inflação oficial da Argentina. E com isso, então, os mercados ficaram todos muito apreensivos porque é uma situação completamente inadequada. E, então, o professor Alberto Cavallo criou um sistema para tentar calcular um índice de preço para a Argentina através de captura de dados de internet. Esse projeto foi desenvolvido, basicamente, lá pelo ano 2010, pelo Alberto Cavallo, que é um professor do MIT. E ele realmente conseguiu captar esses dados na internet. E nós ficamos muito animados em tentar reproduzir isso aqui também no âmbito do Brasil. Tanto a diretoria do Ibre como a diretoria da E-Map apoiaram muito a ideia. E isso, então, acabou virando uma proposta para o sistema de financiamento rede que, sabiamente, nos brindou com o financiamento para esse projeto. Então, foi um projeto difícil de desenvolvimento complicado. Enfim, bastante inovador, mas foi de muito sucesso. Então, assim, acho que ele é um exemplo para cooperações possíveis entre as unidades da FGV visando aperfeiçoar os produtos que já existem na casa. A ideia do projeto surgiu de um projeto anterior, de inflação espacializada, também uma parceria com o Ibre. E esse projeto buscava criar um índice de inflação, um IPC tab, ou seja, de preço da web. Então, houve vários desafios metodológicos, desafios tecnológicos. Dos desafios tecnológicos, eu posso falar a captura de dados em alta frequência, a necessidade de armazenamento desses dados num banco semi-estruturado, que fosse propício para vários formatos diferentes, campos textuais, O que eu posso relevar de mais importante desse projeto foi a questão da parceria entre escolas, a parceria entre institutos diferentes da FGV, o que ressalta a nossa posição como Think Tank. Porque a capacidade de mover competências diferentes, expertise diferentes em projetos inovadores como esse é que nos faz diferenciados em relação a quaisquer outros institutos de pesquisa. Nosso método de coleta de dados traz uma série de desafios, mas tem uma série de vantagens também. Os principais desafios são que nós precisamos fazer match de produtos, nós precisamos classificar o produto dentro do sub-item do IPC, assim como lidar com produtos que aparecem e desaparecem com uma alta frequência e sancionalidade. Por outro lado, nós temos a habilidade, dado que nós temos uma gama muito grande de produtos, de calcular índices flocais, assim como lidar com troca de produtos no cálculo da inflação de maneira natural, ou então até avaliar o impacto de políticas públicas no preço de maneira praticamente imediata em quase qualquer direção do IPC. Já estava na agenda do Instituto multiplicar os canais de coleta de preço, seguindo um pouco a orientação de outros grandes institutos de pesquisa no mundo, que utilizam web scraping, scanner data e também notas fiscais eletrônicas. E como esse projeto foi desenvolvido antes da pandemia, ele nos ofereceu tempo para a gente trabalhar com essa nova forma de coleta e gradualmente incorporando a produção estatística do IPC. E na fase mais aguda da pandemia, como nós já sabíamos trabalhar com isso e evitando expor os nossos pesquisadores de campo ao vírus, podemos ampliar essa forma de coleta. E isso garantiu a produção estatística do Instituto durante a fase mais aguda da pandemia. Então, para a gente encerrar essa pequena exposição sobre o que foi o projeto, eu queria fazer aqui uma reflexão com vocês. Da importância de a gente estar um passo à frente em relação ao que a gente faz, inovar e a importância de ter um sistema de financiamento interno de pesquisas. Porque mesmo que houvesse todo o interesse e toda a boa vontade, é preciso você financiar pessoas para poder atingir os seus objetivos. Nem sempre as unidades têm espaço orçamentário adequado para isso. Então, assim, quero agradecer a todos que trabalharam nesse projeto, aos diretores da IMAP, do Ibre, ao pessoal da rede, que tornou e possibilitou que a gente chegasse a esse projeto, que foi tão importante para o Ibre e para que o IPC pudesse ter sobrevido de maneira adequada na pandemia. Obrigado.